Saca, Saca, Saca Saca, 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 Saca Saca, 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 Saca Por que me tiras? Por que, por que me matas? Se eu te dei carinho, e tu assim me pagas? Se eu te dei carinho, e tu assim me pagas? El dar no te declaras que amor! É viva de corazón! E é preferible perderte que to! Te burlarai de me amor! Por que? Por que me tiras? Por que? Por que me matas? Se eu te digo, carinho, e tu, assim me paga E eu te digo, carinho, e tu, assim me paga